Seja muito bem-vindo, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre panda, uma biblioteca muito importante no Python. Bom, os objetivos dessa aula, a gente vai aprender um pouco mais no panda, que é dividido em data frame e séries, vocês vão entender a diferença entre os dois, a gente vai tentar importar um arquivo CSV para um data frame e indexar a estrutura do data frame. Esse notebook aqui que eu estou usando, eu vou deixar o link também aqui abaixo na descrição do vídeo e simbora. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai ter que escrever isso aqui ó, From Futuro, Import Print Function, Import Panda ASPD, vamos só ver a versão que a gente está usando do panda aqui, 0.22.0. Quando vocês forem usar é só colocar essa linha aqui ó, Import Panda ASPD, aí se der algum pau você põe essa primeira linha também. Bom, a biblioteca do panda, ela é dividida basicamente em duas estruturas, data frame, que é estilo Excel que tem linhas e colunas, e séries, que são as colunas da sua tabela, do seu data frame. Mas como é que isso funciona? Vamos criar uma série. Estou usando o Jupyter Notebook Online, se a gente apertar Shift Enter, pronto rodou a série. Série nada mais que é uma coluna aqui, a gente tem 0, 1, 2, são os índices das linhas, e a gente tem aqui a coluna. São Francisco, São José e Sacramento. Agora vamos fazer o seguinte, esse pd.séries é uma coluna que tem só o nome das cidades, vamos chamar ela de nome das cidades. Essa outra série aqui tem esses valores, vamos chamar ela de população. Agora nessa linha a gente vai criar o que? Vai criar um data frame, vai criar uma tabela. Essa tabela aqui, esse city name, é o nome da tabela, vamos rodar isso aqui que vocês vão entender melhor o que significa isso. Ó, o nome da cidade é o título da primeira coluna, população é o título da segunda coluna. City names, automaticamente ele colocou o nome das cidades, aqui população ele colocou o valor da população. Então com o pandas é muito fácil você fazer uma tabela e manipular as tabelas, por isso essa biblioteca é bastante usada no Python. Vou agora importar alguns dados nesse site aqui. Estou usando essa função pandas.head read underscore csv. Aqui você coloca o caminho onde está o seu arquivo csv e o tipo de separador que você está usando. ou seja, vírgula, valores separados por vírgula. California house.frame Vamos fazer o seguinte, vamos só importar esses dados aqui. Bom, tem dado pra caramba aqui. Tem cerca de 17 mil linhas e 9 colunas. São todos os dados que a gente importou aqui com essa função do pandas. pd read underline csv. Esse aqui foi o nome que a gente criou pra nossa tabela. Agora essa é toda a tabela dos dados que tem. Se a gente usar esse atributo aqui, .describe, ele vai escrever os parâmetros estatísticos da nossa tabela. Ou seja, pra todos aqueles 17 mil valores, ele tirou aqui a média, min, tirou o desvio padrão std, mínimo valor, o primeiro percentil, o segundo percentil, assim por diante. valor máximo. Esse primeiro aqui é a contagem de número de valores, aqui ó, 17 mil. Então, dá pra você já fazer uma estatística preliminar. Acho que panda é muito bom. Então, continuando aqui, a gente pode usar essa função red. Vamos por quem a gente quer ver os 10 primeiros valores dessa tabela. Lembrando, né, que esse nome é o que eu criei. Esse .red é um método nativo do pandas. Se a gente colocar .red, 10 aqui, 10 primeiros valores. Se a gente colocar, sei lá, 5, a gente vai trazer os 5 primeiros valores. Se a gente quiser ver quais são os últimos 3 valores da nossa tabela, é só a gente escrever tail. Vamos ver quais são os últimos 5 valores. Esses valores. E se você não colocar nada aqui, ele vai trazer a tabela toda. Nesse caso aqui não teve nenhum problema, mas às vezes se você trazer a tabela toda, vai travar seu computador, vai dar pau. Principalmente em tabelas com milhares de linhas. Então é sempre bom você ver os primeiros ou os últimos valores, só pra você ter uma noção dos dados. Continuando. A gente também pode fazer gráficos com panda. Se a gente usar esse método .ist, ele vai retornar pra gente o histograma. Aqui a gente vai ver na coluna housing, median, age. Ou seja, a mediana da idade das casas. Cadê essa coluna aqui? Housing, median, age. Então é o histograma. Então significa o quê? Aqui, aproximadamente 500 casas. Então entre 2 e 5 aqui. Assim por diante. Bom, a gente também pode acessar os dados do nosso DataFrame. Aqui a gente tem. Nessa tabela cidades. DataFrame, nome das cidades, população. Vamos só rodar essa célula aqui. Bom, a gente tem essa tabela clássica que a gente tinha no começo. Agora vamos pra quem a gente queira acessar uma linha só dessa tabela. Como é que a gente pode fazer? Passar uma linha. É só a gente vir aqui, ó. City name. Colocar cochetes 1. E imprimir. Aqui, a primeira linha que a gente viu imprimiu um tipo string. E aqui, se a gente usar só isso daqui, a gente consegue acessar por linhas. Então, por exemplo, se a gente quisesse acessar... Qual a cidade... Primeira cidade que tem índice 0. Cidade de São Francisco. Qual a cidade 2? Sacramento. Se a gente colocar 3 aqui, vai dar problema. Porque só tem 0, 1 e 2. Então, como só tem essas três cidades, se a gente colocar qualquer índice diferente desse daqui, vai dar BO. Bom, a gente pode também retornar um intervalo de linhas. Aqui. Bom, deu o print aqui, né? Esse intervalo de linhas é uma classe. Pandas. DataFrame. .core. DataFrame, etc. Mas o que interessa pra gente mesmo é isso daqui, ó. A gente retornou só duas linhas. Se a gente colocar 1 aqui, vai retornar uma linha. Se a gente colocar 3 aqui, vai retornar a tabela toda. Se a gente não colocar nada aqui, também vai retornar a tabela toda. Então, por isso que Pandas é muito bom. Porque você consegue montar várias tabelas. Você consegue extrair dados de tabelas. Fazer gráficos. Deve ser uma análise de dados bem rápida. Continuando. Imagina agora que a gente queira... Como que a gente pode agora colocar colunas, tirar colunas? Analisar isso melhor. Aqui a gente pegou a população, dividiu por mil. Deu esse resultado. Outra biblioteca também que é muito importante aí na ciência de dados. Não. NumPy. Pra você importar ela é só colocar import as np. Se você usar esse método np.log aqui. É uma interação aí entre o Pandas e o NumPy. Agora a gente pode fazer alguns testes. Por exemplo, a população aqui. Se a gente colocar esse apply. E usar essa função lambda. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor. Se esse valor for maior que... Maior que o milhão vai retornar a verdadeira. Caso contrário, retorna a falsa. Vai retornar pra gente essas três linhas. Com o DataFrames também, a gente pode fazer o seguinte. Imagina que a gente queira adicionar uma nova linha na nossa tabela cidades. Então aqui a gente tem a tabela. A gente tem a área, a densidade da população. E a nova linha que a gente quer adicionar. A densidade da população. Bom, aqui tem os exercícios também. Bom, tô quase acabando. Vamos fazer juntos esses exercícios aqui. Modifique a tabela cidades adicionando uma nova coluna que é verdadeira se ambos os seguintes são verdadeiros. Se o nome da cidade for santo, santo, santo e se a cidade, se a área da cidade for maior que cinquenta milhas quadradas. Pra gente fazer isso, a gente tem que acrescentar esse código. Cidades, a gente vai criar uma nova coluna, wide and recent name. Ou seja, a gente quer as áreas amplas que tem o nome de santo. A gente vai colocar duas condições. Se a cidade for maior que cinquenta e... Aqui a gente vai aplicar essa função lambda de novo. Vai aparecer essa nova função. Nome, ponto, start, which, santo. Aí a gente vai rodar. Apareceu uma nova coluna aqui, ó. Aí é amplo e tem o nome, tem o nome santo. Ou seja, São Francisco, São José, Sacramento não tem, ó. Só 0 e 1 começa com o nome santo. Se a gente trocasse aqui pra santo, vamos ver como ficaria. Bom, outra coisa pra gente fazer também é usar os índices. É só a gente colocar o nome da tabela que a gente criou. Ponto index. Então a gente pode também fazer o seguinte. A gente pode reorganizar a tabela. Vc 0, 1, 2 fica 2, 0, 1. Só pra você trocar esses valores. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Bom, das últimas funções que a gente vai ver hoje também. Tem essa daqui, ó. Numpy.random.permutação. Se a gente usar essa city.index. Ele vai fazer uma permutação pra gente das linhas. Então toda vez que a gente rodar aqui, vai aparecer uma posição diferente. Isso aqui é muito bom pra você organizar os dados aleatoriamente. pra lá saber o que você quer fazer, né, velho. Bom, tem o Certificio 2 aqui. Vou deixar pra vocês fazerem. Vocês curtiram aí essa aula bem rapidona aí sobre pandas. Tem muito mais coisas sobre pandas e... Numpy ainda. Que tem pra passar pra vocês. Mas aqui é o basicão. Pra vocês entenderem o que é. Vou deixar o link na descrição desse site. Se não tá inscrito, se inscreve aí. Deixa um like. Se você viu até agora. Meus parabéns. Mano.